Bom dia, cenoras e cenouras, gravando um vídeo com o Vita. Quem me conhece sabe que eu adoro esse formato, vídeos com PS e Vita. Então, está tramitando lá no Senado o lance de abaixar os impostos dos videogames, que como todos os gamers do Brasil sabem, nossos jogos de videogame, em vez de ser taxado como games, como software, é taxado como jogos de azar. Então tem setenta e tantos por cento de imposto de alíquota. Foi o jeito que o PSDB inventou para roubar mais impostos de jogos eletrônicos. Então a gente tem que ficar esperto com isso daí, porque isso daí interessa a todos os gamers. Vamos pressionar, a gente já conseguiu colher as assinaturas, já foi a primeira parte, parece que tem alguém já que está querendo tramitar tudo isso lá no Senado, para reduzir legal os impostos dos gamers no Brasil. Assim, voltar a ser lucrativo, trabalhar com games, porque às vezes eu até esqueço que eu sou game developer por causa da crise, que existe no Brasil, no ramo de games. No primeiro lugar, que a gente não tem incentivo nenhum, Lei Rouanet é só para quem é do PT, o único jogo que teve 300 mil dólares da Lei Rouanet foi o Thorin, do Rio Grande do Sul, porque o pessoal ali deve ser amigo da Genro, PT, etc. E tipo, acabou esse negócio de Lei Rouanet, tanta gente roubando, 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 não o pessoal do game, o pessoal do Thorin é super honesto, eu conheço o Alessandro Martinello, enfim. Eles gastaram todo o dinheiro para fazer o jogo mesmo, contrataram a orquestra lá em Curitiba, etc. Esse projeto eu sei que não houve roubo, o do Thorin especificamente. Agora, um monte de ator que vende CD e disco pra caramba, pegando dinheiro da Lei Rouanet para fazer show, isso sim é um absurdo, gente. Eu acho que a Lei Rouanet, em primeiro lugar, não deveria ajudar quem já é famoso, você está entendendo? Ela deveria ajudar os atores em ascensão, os músicos em ascensão, os game developers que ainda não explodiram, que nunca fizeram jogo AAA. Aí sim teria sentido. Uma Lei Rouanet, Lei Audiovisual, Lei de Incentivo à Cultura, etc. Mas, infelizmente, é só mais um método para roubarem, para pagarem propina, e para vender interesse, tráfico de influência, tráfico de interesses, entendeu? É isso que virou o nosso país um lobby gigante, onde todo mundo só quer ver o próprio lado. Então, pessoal, vamos ficar atentos a esse lance aí dos games, tá? Para ver se pelo menos rola uma redução dos impostos, que isso é do nosso interesse.